Chama meu vulgo gemendo Me chama de puto na cama Explana quem tá te comendo Pra suas amigas piranha Chama meu vulgo gemendo Me chama de puto na cama Explana quem tá te comendo Pra suas amigas piranha Só sua socadinha seca Só botada concentrada Ui vem jogando a tchaca Bem devagarinho na quadra Só sua socadinha seca Só botada concentrada Ui vem jogando a tchaca Bem devagarinho na quadra A cara de bandido Roubou o seu sorriso Me ligo a madrugada Querendo fuder comigo Trem bala for acionado Se envolver é complicado Ela joga a buceta Na onda do baseado Chama meu vulgo gemendo Me chama de puto na cama Explana quem tá te comendo Pra suas amigas piranha Chama meu vulgo gemendo Me chama de puto na cama Explana quem tá te comendo Pra suas amigas piranha Só sua socadinha seca Só botada concentrada Ui vem jogando a tchaca Bem devagarinho na quadra Só sua socadinha seca Só botada concentrada Ui vem jogando a tchaca Bem devagarinho na quadra Chama meu vulgo gemendo Me chama de puto na cama Chama meu vulgo gemendo Me chama de puto na cama Explana quem tá te comendo Pra suas amigas piranha Chama meu vulgo gemendo Me chama de puto na cama Chama meu vulgo gemendo Me chama de puto na cama Chama meu vulgo gemendo Me chama de puto na cama Bocita na onda do baseado Chama meu vulgo gemendo Me chama de puto na cama Te dona quem tá te comendo Pra suas amigas piranha Chama meu vulgo gemendo Me chama de puto na cama Te dona quem tá te comendo Pra suas amigas piranha Só sua socadinha seca Só botada concentrada Ui vem jogando a tchaca Bem devagarinho na quadra Só sua socadinha seca Só botada concentrada Ui vem jogando a tchaca Só bem devagarinho na quadra